Missionários franciscanos no Haiti relatam as dificuldades enfrentadas pelas vítimas do terremoto e do ciclone que afetam o país. A Associação e Fraternidade São Francisco de Assis de Jaci está no Haiti desde fevereiro de 2011, após o grande terremoto que assolou o país em 2010. Frei Natanael, missionário haitiano, e Frei Gabriel, missionário da Fraternidade São Francisco de Assis de Jaci, relatam que foram surpreendidos pelo terremoto que devastou o país. É sábado, nós tivemos um susto muito grande, por volta das oito e meia da manhã, um terremoto que atingiu principalmente o sul do país e aqui nós sentimos o tremor muito forte de 7.2. Onde nós estamos aqui na capital, mas o sul do país foi mais atingido, onde muitas pessoas morreram, perderam suas casas, muitos feridos. O terremoto e a eminência do ciclone tropical deixou o trabalho de resgate e reconstrução mais difícil no país. A situação é muito triste, porque o país passa por um momento difícil já há muitos anos, político, e agora com a morte do presidente, e hoje o tempo já está fechado porque tem uma tempestade tropical que vai atingir o país. Chuvas fortes fizeram com que haitianos buscassem se proteger em tendas durante a tempestade tropical Greice. O ciclone também aumentou os riscos de mais deslizamentos e de enchentes. A situação é muito delicada. O povo haitiano precisa de muita ajuda. Muitos, muitos, muitos povos passaram fome. Países se mobilizam para garantir ajuda humanitária para socorrer a população afetada no Haiti. O calm waveform é muito ком... O Id? O Id? O Id? O Id? O Id? Obrigado.